E aí pessoal, vocês estão ouvindo o episódio 208 do PFC, mais uma dobradinha, podcast filmes clássicos, podcast cinema italiano, desta vez trazemos o papo que Alexandre Cataldo e Tony Vendramini, lá do PCI, tiveram com a curadora de uma mostra de cinema italiano de São Paulo, Luisa Lopes, sobre a carreira do Helio Petri, este é o primeiro episódio de dois que eles fizeram sobre esse grande diretor italiano e eles passam nessa ocasião por todos os filmes do cineasta até 1969, com destaque para os filmes O Assassino, Os Dias São Numerados, O Professor de Vigivano e Condenado pela Máfia. Pessoal, se você quiser dar aquela força para o podcast, entra no iTunes, faz uma classificação e deixa um review, se você escuta pelo Spotify, você pode dar 5 estrelinhas para a gente também, lá na plataforma, e se você quiser entrar em contato com a gente, você pode acessar filmesclassicos.com.br, pode acessar nossa página no Facebook, a gente também tem um perfil no Twitter e no Instagram. Se você quiser acessar o nosso grupo no Facebook, você precisa entrar em contato com o Fred Sanjuro ou o Alexandre Cataldo, porque o grupo é privado. E saiba também que você pode nos ouvir no YouTube ou em qualquer outra plataforma onde estejam disponíveis conteúdos de podcast. O que é isso? Olá, amigas e amigos do podcast Cinema Italiano. Ao som de Ennio Morricone, com uma de suas composições para o filme Investigação sobre um Cidadão Acima de Qualquer Suspeita, de 1970, nós começamos agora o nosso episódio de número 10, o primeiro de duas partes dedicadas ao diretor Hélio Petri, os mais importantes que o cinema italiano teve. Eu sou Alexandre Cataldo, tenho aqui comigo duas pessoas. A primeira delas, quem escuta o nosso podcast já conhece, é o meu sócio, por assim dizer. Nessa empreitada, o jornalista Tony Vendramini. Tudo bem, Tony? Tudo bem, Alexandre? Pô, um grande prazer abordar mais um episódio e de um diretor que acho que nesses anos em que a gente grava podcast, deve ser o que mais mexeu aí com a nossa cabeça, né, cara? É. Esse realmente merece que a gente divida em duas partes a filmografia, né? É um diretor bem denso e acho que vai ser um papo muito legal. Mas você já me apresentou e eu queria apresentar o nosso convidado nesse episódio, né? Na verdade, uma convidada, que é a Luísa Lopes. E eu me sinto muito honrado, Luísa, de te apresentar, de receber você aqui no podcast. Tenho certeza que a Alexandre também é um grande prazer ter você aqui. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, é um prazer. O prazer é todo meu, assim. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Fala um pouquinho aí da sua experiência com o cinema italiano, o que você faz. Ih, rapaz, a minha experiência com o cinema italiano começou aqui no bairro do Bixiga, aqui em São Paulo, que é um bairro com bastante imigrante italiano, né? E eu trabalho no Cine Teatro Denual de Oliveira. É um dos vários teatros que tem no Bixiga. E se tornou, depois que eu comecei a trabalhar, se tornou Cine Teatro, porque a gente também tinha essa meta de fazer cinema. Então a gente estabeleceu aí uma mostra de cinema italiano super modesta pro pessoal que é imigrante italiano. E, na verdade, vingou. Tanto vingou que agora a gente já está no nosso oitavo ano, né? Com a casa sempre cheia de cinema italiano. A gente aprendeu bastante, né? A gente foi além dos clássicos e descobriu que o cinema italiano era muito mais profundo do que isso. Aí, Alexandre, olha a responsabilidade, hein, cara? E eu só lamento não morar em São Paulo pra não poder prestigiar essa mostra. E quem mora em São Paulo tem, eu acho que, uma grande coisa à sua disposição aí pra cinefilia. A programação, nossa, é fabulosa, assim. Ela toca também naquilo que já é os batidões, né? Os grandes clássicos, mas ela vai além, né? Ela apresenta filmes que não são tão vistos, tão discutidos e tal. Acho que é sensacional. E sempre que a gente pode, a gente dá uma divulgada, assim, né? Sim. E, pelo que você comentou, esse ano estava indo bastante gente até, né? É, esse ano é o ano que eu acho que a gente está mais popular, assim. Ainda mais depois da pandemia, assim, que ano passado foi mais difícil, eu acho, né? Mas esse ano a gente está indo muito bem, saímos em vários jornais. Então, a gente está bastante conhecido, assim. A gente furou aquela bolha do Bixiga, né? Não é mais só morador do Bixiga, vem gente da cidade inteira procurar a gente. Até porque nós somos um cinema gratuito. Então, acho que isso também pega bastante o interesse das pessoas, assim. Como pode um cinema e tal ser gratuito e ter filme bom, não sei o quê. É isso. Parabéns, viu, Luísa? Obrigada. Em primeiro lugar, parabenizar pelo projeto. Ainda mais por ser uma iniciativa gratuita, né? Difundir cultura. Sempre muito importante. Parabéns mesmo. Lembrando aí, pessoal, que a gente precisou de 10 episódios para ter um convidado, né? Na verdade, no caso, uma convidada. Primeira vez que a gente traz alguém para conversar com a gente. E eu já tenho experiência do outro podcast que eu participo, que realmente com três fica melhor a conversa, né? Para quem escuta, eu acho que acaba ficando talvez menos monótono. Então, bem-vinda, né? Espero que você goste aí. E daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta especificamente sobre os filmes do Petri. O que você achou dessa imersão? Antes, só apresentar aí essa ideia para esses dois episódios, né? A gente vai dedicar, então, dois episódios. Hoje, o número 10 e o próximo, o número 11. A Filmografia e a Vida do Hélio Petri. É um diretor até que não fez tantos filmes. Eu acho que longas para cinema foram 11, mais alguns curtas e tal. Chegou a cerca de 19 coisas ali, né? Na carreira. E essa primeira parte a gente vai levar até o início dele, até 1968, né? Com um lugar tranquilo no campo. Destacando quatro filmes, né? O Assassino, seu filme de estreia. Os dias são numerados. O Professor Dividievano, que é o que ele fez em 63 com Alberto Sordi. E o Condenado pela Máfia. E aí, depois, no próximo, a gente vai falar, talvez, aí da parte mais... De maior sucesso internacional, pelo menos, dele, né? Que são investigação sobre um cidadão acima de qualquer suspeita. A classe operária vai ao paraíso. A propriedade não é mais um furto, né? Só títulos quilométricos, né? Que a gente até vai ter que combinar, simplificar, abreviar esses títulos. Senão a gente vai levar uma hora de episódio só repetindo, né? Quando a gente for gravar o segundo. E o Juízo Final, né? E depois, ele ainda tem outros filmes. Até o 1979, o último filme dele. Então, a gente vai tratar de... Vai passar, pelo menos, por todos eles, né? Mas hoje, então, primeira parte, a gente vai, primeiro, falar, fazer uma biografia rápida dele e depois entrar nos filmes. Mas antes, eu pergunto... Até para colocar essa questão dessa divisão aqui, Alexandre, ressaltar, né? Que a segunda parte, que é a parte em que entram esses sucessos maiores do Hélio Petri, talvez seja uma parte bem mais densa, né? E por isso, ela ficou com menos filmes no total, né? Claro, tem ali os filmes que a gente decidiu destacar. Mas no total, ela tem menos filmes do que essa primeira parte, né? Porque é uma parte um pouco mais densa, mais complicada, né? Mas antes, eu queria saber de vocês qual é a relação de vocês com o cinema do Petri, com os filmes do Petri, o que é prévio, assim, antes dessa empreitada. Eu até já tinha visto boa parte deles, faltavam alguns aí que eu aproveitei, assim, seja para fechar. Os principais eu já tinha visto. Foi muito bom rever. E vou dizer para vocês que os filmes cresceram ainda mais, assim, estudando, conhecendo um pouco mais dele próprio, né? E eu acho que é um cineasta que levava muito de si para os filmes, né? A gente vai falar sobre isso, até um ponto até quase exagerado, né? E eu queria saber de vocês aí, o que vocês pensam? Em geral, assim, antes de falar de filmes específicos... Primeiro você, Luísa, pode começar. Olha, eu confesso que eu fiquei impressionada, na verdade. Eu conhecia, né, os filmes do Petri, acho que eu conhecia, bom, a trilogia, conhecia, assim, uns 4, 5 filmes do Petri. Mas não conhecia toda a filmografia dele, que eu agora tive a chance de assistir. Mas, assim, é impressionante como ele era original. É um cara original, era um cara corajoso demais, né, para fazer certos filmes. E também eu acho que eu fico um pouco indignada de saber que ele acabou sendo ofuscado, né? Não ofuscado, mas acho que no sentido de até cancelado por suas próprias ideias. Ele ficou sem ter apoio, depois a gente vai ver isso mais para frente, mas ficou sem ter apoio nem da direita nem da esquerda, né? Porque era disso que se tratava ali o cinema do Petri. O Petri, você não consegue falar do Hélio Petri sem falar da realidade italiana, né? Então, eu acho isso, assim, acho que é um cara original, é um cara incrível e o cara que, infelizmente, saiu ofuscado. Esse cancelamento que a Luísa cita me faz lembrar, durante esses estudos para o podcast, enquanto eu vi os filmes, tudo isso me fez lembrar muito do Pasolini, né? Sim, doido. Que também desagradou a esquerda, desagradou a direita, era um cara extremamente provocativo. E eu vejo no Petri essa mesma pegada. Antes daqui da gravação do podcast, eu já tinha assistido A Décima Vítima, conhecia de nome A Classe Operária Vai ao Paraíso, A Investigação sobre um Cidadão Acima de Qualquer Suspeita, A Propriedade Não É Mais Um Roubo, conhecia esses três filmes de nome, mas não tinha visto, né? Sabia que eles existiam, sabia do que se tratava, mas não tinha visto ainda. Tinha visto A Décima Vítima. Não sei porque eu cheguei nesse filme, eu estava até falando com o Alexandre, que eu já tinha assistido e, enfim, aí calhou de assistir de novo para o podcast. Que talvez é um dos filmes mais ponto fora da curva dele. Que foge mais o trabalho do Helio Petri, né? Mas eu vejo isso, vejo como um cara, como disse a Luísa, original, acho muito provocativo, né? Um cinema muito provocativo e nisso ele acaba se assemelhando muito ao Pasolini. Apesar de não ter um direcionamento de ideias precisamente parecido com o do Pasolini, mas ainda assim muito parecido. Concordo com tudo que vocês falaram e eu acho que é a grande marca, a grande importância dele. Realmente foi um cara cancelado, tem filmes dele como o último que a gente vai destacar lá no segundo episódio, o Juízo Final, que é um filme que ficou engavetado praticamente décadas aí, e foi exibido rapidamente, depois tiraram de circulação, principalmente depois do que aconteceu dois anos depois, né? Que o filme praticamente previu o assassinato do Aldo Moro. E o filme ficou, virou um filme maldito e ninguém mais viu. A própria atriz do filme, Mariana de Amelato, ela diz numa entrevista que ela própria, sei lá, a entrevista deve ser de 2010 ali, ela nunca tinha revisto o filme, não tinha achado o filme para rever. Ah, e uma curiosidade, né, Alexandre, que a gente não pode deixar de destacar aqui no início da gravação logo, que é o seguinte, quem for assistir os filmes do Hélio Petri, que fique bem atento, né? Porque ele gosta de aparecer nos filmes. Ele gosta de fazer aquelas rápidas participações, né? Bem ao estilo do Hitchcock, né? A gente, para esse episódio, além de ver ou rever os filmes, a gente viu alguns extras que estão até no DVD, que foi lançado há alguns anos pela Versátil, naquela coleção Arte de Hélio Petri, né, com três filmes. Tem uma edição no Brasil também do filme O Assassino, numa coleção da Folha, que também tem vários extras. Eu acho que você tinha visto, né, Tony, que A Décima Vítima está em alguma coleção de ficção científica também, né? Eu acredito que sim, porque eu acho que eu vi esse filme pela primeira vez em DVD. Não, está sim, lembrei, está sim. Está em um dos volumes da coleção Sci-Fi, da própria Versátil. O professor Dividevano está naquele volume de obras-primas do cinema, de comédia italiana. E, além disso, eu consegui um livro de um cara chamado Alfredo Rossi, um livro italiano mesmo, né? Em italiano, não tem versão aqui no Brasil, chamado Il Tínima de Hélio Petri, né? O cinema de Hélio Petri foi meio que base aí do meu estudo. Eu acho que, de vocês também, um pouco aí, eu consegui repassar para vocês o livro. Então, vamos lá, vamos falar desse cara, né? O Cabeção, né? Segundo o Flávio. O Capoccioni. O Capoccioni era o apelido dele, né? Cabeção. Eu acho que não, talvez esse apelido vinha muito, não só da questão física, de ter uma cabeça avantajada, mas porque era um cara que vivia pensando, né? Um cara que pensava demais, um cara que estava sempre... É um intelectual autodidata, né, cara? Eu não lembro quem é que fala que... Eu acho que é aquele crítico de Angelique, ele fala que ele estava sempre insatisfeito. Seus próprios filmes, ele nunca, depois de um filme, chamava de obra-prima, né? Ele estava sempre insatisfeito e querendo pensar no próximo. Ele próprio não via o filme depois de pronto. E tem que lembrar o seguinte, o Petri não fez nenhuma escola de cinema, nenhum curso de cinema. Ele aprendeu a fazer filmes, vendo filmes e... Autodidata, né? Também na prática, né? Autodidata. E mesmo esse lado intelectual dele, tem uma frase que ele diz, que eu até anotei aqui, cara, que passa num documentário, né? Que ele apunte o Hélio Petri, né? Isso. Que são anotações sobre o Hélio Petri, né? E ele fala uma frase, tem uma frase dele que diz que ele... Tive uma escola nas ruas, nas células do Partido Comunista, os filmes, shows... Enfim, ele cita uma série de coisas aqui. Bibliotecas públicas, as revoltas contra o desemprego, as leituras do Partido, né? Exato. Partido Comunista, tiroteios, linchamentos, ateliês de pintores da geração dele, que ele gostava de pintura. Cine clubes, comícios, enfim. Entre aqueles que ainda eram chamados de revolucionários profissionais. Então, é um cara que realmente aprendeu na pancada, na prática, aprendeu fazendo. A gente ainda não falou essa expressão, mas eu acho que já está óbvio, mesmo para quem não conhece o Petri, que o nome dele está intimamente ligado ao cinema político italiano, né? Que é praticamente um gênero, um dos mais importantes. A gente já fez um episódio aqui sobre o Francesco Rose, que eu acho que seria um outro nome aí para colocar do lado dele. Mas, ainda assim, o do Petri é um cinema muito particular, mesmo dentro do cinema político. Eu acho que, dentro dessa questão do cinema político, também é bom colocar que ele era um teórico da cultura popular. Ele procurava ali, não uma forma de entrar no cinema político, mas trazer um cinema pop, um cinema popular, que é aquele de você misturar, acho que entretenimento, mas também com o conhecimento, a denúncia e tal, e fazer isso de uma forma menos intelectual. Exato. Então, eu acho que ele pode ser considerado, assim como o Carlos Lissani também era um teórico da cultura popular, assim, ele também era. Ele fala isso, né, Luiz Alexandre, naquela conversa com Alexandre Astruc, Alexandre Astruc, ele fala que ele se sente um expressionista, que ele detesta diretores de teatro que encenam Brecht dançante, com muita cor, impecável, que ele diz que o Brecht é show, que ele queria fazer show de variedades, porque queria ser compreendido, queria fazer coisas populares, assim como ele queria fazer cinema popular e não cinema burguês. Ele queria, realmente, que as pessoas captassem, de um modo popular, aquilo que ele queria dizer, né? É, e essa questão do Brecht é muito interessante, né? Porque foi simplesmente um dramaturgo, um teatrólogo, digamos, que fez isso, né? As peças dele, eu conheço duas, infelizmente não conheço mais, mas era bem isso, assim, era uma coisa muito fácil de você entender, de você assimilar, né? E aí, eu não sei direito se ele conseguiu colocar isso nos filmes, o Petri, no caso, né? É, a gente acredita no que a gente leu, né? Eu também não tenho conhecimento de obra da obra do Brecht. Mas pretendo um dia estudar para descobrir. É que eu acho que tem umas fases, né? Que a gente vai deixar bem nítidas aí, enquanto a gente for discutindo, que é uma fase um pouco mais existencialista, depois com uma fase bem popular, depois uma fase com uma pegada bem política, e depois uma fase em que entra numa... Alucinógena. Exatamente, uma viagem que realmente é complicada, é mais densa. Então, vamos começar essa viagem de vez e parar de enrolação. Em 1929, esse cara nasceu em Roma, Hélio Petri, 29 de janeiro de 1929, perto do campo de Fiore, ele nasce de uma família humilde, né? Um pai trabalhador, né? Era caldeiraio. A gente até teceu um longo debate sobre o significado dessa... Caldeireiro. Mas em outro lugar eu li que era um artesão. Então, eu conclui que era um cara que fabricava caldeiras, panelas, coisas assim. É, eu vi também em algum lugar também dizendo artesão que trabalhava o cobre. Então, acho que isso deixa bem claro. O Juliano Montaldo, que parece aquele cara que está aí vivo, a gente até conversou com ele dois anos atrás, está aí com seus noventa e pouca, ele é quase uma enciclopédia viva ainda. Então, qualquer diretor que você vai estudar, aparece sempre alguma hora o Montaldo, parece que ele conhecia todo mundo. Então, tá. O Montaldo, ele diz que para conhecer o Hélio Petra, para entender o Hélio Petra, precisa entender a sua origem dele, conhecer a família dele. E ele nasce em uma família pobre, ele chega a dizer se não... O Hélio Petra, né? Nesse documentário ali que você citou, né, Tony? Ele fala pobre, se não paupérrima. Se não for exagero dizer paupérrima. A mãe trabalhava fora também numa leiteria. Ele era filho único, né? E passou por boa parte da infância largado. Tem até um lance, né? Que ele diz que teve uma... Não sei se foi a avó. Quando a avó dele faleceu, ele começou a ficar com a ideia fixa, pensando em morte o tempo todo. E aquilo ali passou a ser uma ideia constante para ele, né? E deixou ele muito... Uma criança triste, assim, pensando nisso. E uma das fugas dele era ir ver filme. Ele é aquilo que você falou. O autodidata se formou vendo filme, né? E gostava muito de cinema americano também. Mas dá para dizer que a formação intelectual dele não foi só por filme, né? É um cara que lia muito, né? Ele largou os estudos formais, não se formou em nada, assim como também não estudou cinema, né? Exato. E ele, em 45, ele se inscreve no Partido Comunista Italiano, né? Pô, 16 anos. Imagina isso. É. E ele acaba se interessando pelo cinema também depois de assistir Roma Cidade Aberta, né? Isso acaba dando um estalo nele ali. Isso aí é o que eu quero fazer. Ou seja, dá para dizer que ele é também um filhote do neorrealismo, né? Com certeza. E a gente vai ver isso até bem nítido em alguns filmes. Em 49, ele vira o vice. Não é vice campeão. Vice é o auxiliar, né? É o cara que escreve a crítica quando o crítico não pode comparecer. Não é isso, Alexandre? Você sabe até porque eu ri, né? Porque eu lembrei daquela história do Monicelli, né? A gente aprendeu a história do vice crítico, né? Nos jornais italianos tinha a figura quase de proeminência do crítico de cinema. E tinha os vice críticos, né? Os críticos menores que os filmes mais popularescos eram os vice que faziam a resenha. E o crítico bom mesmo, né? O titular da coisa ia ver os filmes autorais. O filme é mion, né? E aí eram sempre os vices que faziam as resenhas do filme do Monicelli e geralmente sentavam o coro nele, né? Então ele teve um filme que eu já não vou lembrar agora qual em que ele debocha da figura do vice, né? Teve um encontro fundamental aí, né? Nesse meio tempo porque em 1951 ele era amigo do Gianni Puccini que é um diretor também de cinema apesar de ser um diretor que dá pra dizer que é desconhecido no Brasil, né? Ninguém fala dele tem pouquíssimos filmes conhecidos e tal. Tem um filme dele que eu gostei que é dos Sete Irmãos Serve, né? Sim. A história dos Sete Irmãos Cherub, né? Também com o Jean-Marie Volontê. Também com o Volontê é dos anos 60 ali enfim e talvez não por acaso o Petri vai fazer um curta sobre essa mesma história mas enfim o Gianni Puccini ele leva o Petri pra dentro do cinema ao apresentar pro Giuseppe DeSantis que foi um cara fundamental na formação do Hélio Petri dentro do cinema, né? Porque ele virou assistente em direção do do DeSantis na verdade começou até não exatamente como assistente em direção, né? Começou ele começou pegando o Petri pra fazer o Manhã uma uma colaboração no roteiro, né? É, a colaboração no roteiro Roma Hora 11 Exatamente, é não sei se vocês viram esse filme Roma Hora 11 não, não assisti você conhece esse filme, Luísa? do Roma às 11 horas? Sim, sim muito bom eu gosto bastante, né? Então, parece que o Puccini era um foi um fato da crônica como eles falam, né? uma notícia de jornal de uma vaga de emprego naquela Roma, né? naquela Roma do do pós-guerra do neorrealismo ainda com deficiência de de vagas de emprego então botaram o anúncio lá pra três vagas de sei lá, de secretária datilógrafo o que que era e apareceram centenas de de candidatas num prédio já daqueles prédios, né? antiquíssimos de Roma ainda mais depois da guerra muitas vezes com problemas de estrutura e o prédio a escada do prédio desabou, né? com mortes e tal então essa história iria virar filme e o Giuseppe DeSantis chamou o Hélio Petri pra fazer uma uma pesquisa com com sobre algumas daquelas mulheres sobre quem eram o passado delas o que que estavam ali enfim e ficou muito bom ele acabou então entrando por aí essa foi a porta dele esse filme Romanos e Horas colaborou como corretorista também acabou ajudando na direção e fez outros 5, 6 filmes com DeSantis aí começou, né? de 53 esse crítico que você citou inclusive, Alexandre o Jean Gilles ele fala, né? naquele documentário que o Petri se formou do DeSantis que se formou do Visconti né? ou seja mostrando uma linha claramente ali entre um diretor e outro, né? que eles herdam de uma certa forma ali um pouco das características do cinema de cada um exato ele tá naquele filme e ele um dos filmes DeSantis em que ele trabalha como assistente ou como roteirista é o Dias de Amor com o Mastroianne, né? eu desconfio que foi ali que ele começou o contato dele com o Mastroianne a amizade dele com o Mastroianne em 54 já que daí até depois viraria um dos atores mais usados por ele, né? não tanto quanto Salvo Randoni porém Mastroianne também vira melhor amigo de todo mundo, né? verdade já falou aqui Netra Escola também faz um filme com o seu diretor preferido Luísa Carlo Lisani Carlo Lisani exatamente não sei se é o preferido mas é um que você gosta bastante, né? um dos que eu mais gosto sim que é Il Gobo eu não cheguei a ver esse filme você conhece Il Gobo? eu não conheço esse infelizmente não conheço mas eu tinha a impressão de que ele também tava lá no Ashton Bandit que é o filme principal do Carlo Lisani não sei se como assistente de direção ou se ele só foi ali dar um alô e tal parece que ele visitou esse set o Montaldo fala isso porque o Montaldo trabalhou nesse nesse filme também né? fez mais uma como ator ele disse que o conheceu foi ali que ele conheceu ali perto no set do Ashton Bandit bem a rebelde, né? o título que a gente adora a rebelde não tem nada a ver mas tudo bem mas enfim aí ele vai em 54 dirigir o primeiro curto nasce um campeão nasce um campeone que é sobre um um ciclista não é só um filme sobre um ciclista mostra assim até meio que uma ascensão social do rapaz ali por meio daquela é um um cara do meio rural ali que que descobre naquilo um caminho pra algum sucesso né? saída depois 56 né? aquela história que a gente escuta vários e vários membros do Partido Comunista Italiano aí, né? deixaram o partido depois dos eventos lá da Hungria né? parece que o Petro foi um deles dirige mais um curto em 57 aí é esse que eu citei antes sobre a a chacina né? dos sete irmãos Chervi lá pelos nazifascistas né? durante a segunda guerra e se aproxima de uma pessoa muito importante também nesse ano, né? vai ser muito importante nos filmes dele que é um pintor chamado Lorenzo Vespagnini Vespignani não é isso? Vespignani Vespignani Lorenzo Vespignani esse inclusive também deixou o Partido Comunista depois dessa questão da Hungria ele já era do Partido Comunista e também deixou e ele vai ser ele vai ser bem importante a gente vai ver bastante do trabalho do Vespignani nessa sequência é sensacional sensacional o trabalho dele né? quando você pesquisa assim pra conhecer e vai estar presente em muitos filmes mas eu acho que o que mais me vem à mente é a abertura do Propriedade Não É Mais Um Roubo né? que é toda com pinturas dele né? com o rosto dos atores meio estilizados e tal e aí até chega a ser oferecido pra ele ali por 59, 60 a direção de um filme chamado Limpegato tem um título nada a ver no Brasil não lembro agora ou Nesta Noite Eu Caso com a Lua Nesta Noite Eu Caso com a Lua empregado que é com Nino Manfredi né? isso mas ele recusou né? e acabou sendo dirigido pelo Gianni Puccini né? ele disse que não tinha muita pressa né? pra dirigir queria se sentir mais maduro mas aí vem os anos 60 né? anos 60 que trouxeram uma onda de diretores aí iniciantes né? que eu acho que foi uma mudança um pouco assim começando a descolar do neorrealismo né? e trazendo outro tipo de cinema a gente vai ter Pasolini a gente vai ter Bertolucci o próprio Francesco Rose e outros né? e o Helio Petri é um deles o Belóquio e aí ele vai assinar um contrato com a Titanos né? que é uma produtora pra dois filmes ele vai fazer o filme o Assassine 61 seu longa de estreia então né? vamos falar aí do primeiro e depois o filme seguinte também ele fez com a Titanos né? ou seja dá pra dizer até que ele começou meio por cima né? até porque ele consegue porra um ator já de de fama internacional naquela época né? que era o Mastroianni já era um ator consagrado né? já tinha feito o Belo Antônio com o Boloini a Doce Vida do Fellini né? aliás os papéis já haviam firmado ali o Mastroianni como um rosto que tinha ali um misto de vácuo moral né? uma beleza certa beleza cansada uma indolência meio narcisística né? e o Petri e os roteiristas vão acrescentar no Assassino mais uma característica do Mastroianni que é do cinismo romano a gente vai ver no filme essa outra característica né? e aí o que vocês acharam desse filme que é o nosso primeiro destacado aí conseguimos chegar nele com quase meia hora de episódio mas tá valendo porque a biografia dele era fundamental pra gente contextualizar né? quem é esse cara né? mas o Assassino cara eu achei um filmarço achei muito bom gostei muito tem muito de de Kafka e Doce Toevs que é bem óbvio isso né? no filme né? do processo é uma coisa bem óbvia a gente não falou aqui a a a história do filme né? mas o Mastrani faz o papel de um de um antiquário não é isso? sim Alfredo Martelli Alfredo Martelli e é um ele é um golpista né? ele faz um negocinho ali outro aqui né? passa perna em um ali no negócio dele cara desculpa mas eu não chamaria ele de golpista é um bravo ragaz ele é um ele é um cidadão de bem normal não é? mas eu acho que é isso que o filme tanto passar ele é aquele cara que tem vergonha da mãe que vem lá do interior visitar ou seja é um cara que é um cara normal não é um criminoso ele não é o assassino do título ele é falsamente ele é falsamente acusado do assassinato mas a gente no meio do filme chega a achar bom bem feito pra ele porque esse cara é tão babaca esse cara trata mal a mãe quando a mãe vem do interior visitá-lo esse cara engana a namorada esse cara o que que ele faz? ele engana os clientes dele como antiquário é lógico que ele vai vender o negócio que vale 100 vai empurrar por 2 mil lá pro o negócio que ele comprou que vale 100 ele comprou por 10 então ele joga lá embaixo isso a gente vê todo dia em qualquer comerciante é mas acho que a questão é exatamente essa porque essa questão da mãe ou até aquela pergunta que o senhor faz pra ele você ainda vota no Partido Comunista é uma forma de mostrar a mudança da mentalidade socialmente acho que é isso que o Petro talvez quisesse botar nesse filme como que foi mudando eu ainda voto ele ainda fala meio envergonhado voto voto no Partido Comunista mas não sou mais de lá não não sei o que ele dá meio que uma resposta genérica assim meio distante mas é o cara é isso tem vergonha da mãe ele tá envergonhado e é uma mentalidade diferente aquele tipo de relação humana baseado no que ele pode conseguir das pessoas e a mãe não podia dar nada e o personagem do Mastroian é importante citar isso esse personagem ou melhor do Mastroian não esse filme ele já tem o Salvo Randoni no elenco ele faz o personagem do investigador isso ele faz o personagem do investigador e esse é um personagem que já é meio que um precursor do que a gente vai ver lá na frente no investigação sobre um cidadão acima de qualquer suspeita é eu acho que tem dois personagens aí que se parece porque o Marcelo Mastroian e o Marcelo Mastroian também se você notar aquela aparência limpa quase controlada que depois se torna meio histérica também parece um pouco com o Volontê no investigação é um pouco a mistura dos dois é porque é um cara contraditório só para se ter uma ideia disso que você falou dos métodos da polícia e até da imagem mesmo da polícia esse filme teve problemas com censura justamente por causa dos métodos da polícia tem uma cena que o policial entra com o sapato sujo de lama ele suja as escadas ali do prédio onde o Alfredo mora né e a censura encrencou com isso falou que essa cena não podia ir ao ar porque a polícia nunca deixa nada sujo de lama imagina a polícia vai entrar num prédio vai deixar a pegada de lama tudo sujo ali jamais né e o produtor o Gofredo Lombardo falou para o Petri olha não tudo bem falou para o censor não nós vamos cortar tudo bem isso deixou o Petri irritadíssimo né e aí o Lombardo falou para ele calma fica tranquilo que a gente vai lançar assim mesmo porque porra o censor não vai ao cinema para ver filme mesmo já viu o censor ir ao cinema para ver filme então lançou assim mesmo a gente tem essa coisa kafkaniana mesmo do processo claustrofóbico que esse cara se submete sem saber exatamente o que está acontecendo a polícia chega o começo é até bem parecido com o processo chega o cara na casa do cara e prende ele é obrigado a acompanhar sem saber o que está acontecendo e aí entra aquilo que a gente falou ele não sabe exatamente qual é a acusação mas ele tem tantas culpas no cartório ele sabe que tem tantas culpas no cartório que ele já começa até a rasgar cartão lá achando pensando o que será que estou sendo preso pelo que mas esse filme cresceu muito eu conheci para mim eu já tinha visto mas não era um filme que eu tinha ele revendo agora cresceu muito até por essas coisas que ele coloca no meio dessa história referentes a esses fatos que a gente gosta tanto quando polvou uns filmes italianos dessa época que é o boom econômico então a gente tem exatamente esse cara que está ali no meio disso ele quer levar uma vida que ele não tem ele não manja nada por exemplo de arte antiga para ser um antiquário mas ele tem que se fazer se vender como quer ter uma aparência de estar bem de vida e não está ele quer passar por um cara de alta classe e por isso até tem que esconder a mãe que remete a origem mais humilde dele então tem um pouco isso romper com esse passado que ele tem vergonha e o sucesso a qualquer custo pisando e dando o jeitinho que for necessário os fins justificam os meios então inclusive tem uma pincelada esse filme até já dá para dizer que ele é bem político em algumas coisas mas em relação ao que vem depois ainda não é muito mais a questão vamos dizer de alienação dele mas tem um momento ali que ele trata de política mesmo quando ele tem um flashback não sei se vocês lembram que aparece como se fosse o personagem do Mastroian criança com um avô antifascista ele era um cara que que veio de um de um berço assim com alguma ideologia e isso se perdeu né é aquela coisa da perda da esperança em em algum escrupulo que a gente vê em tantos filmes e tem os aspectos cômicos também não sei se vocês repararam mas no começo do filme ele está parando o cabelo com uma vela aí tem uma hora que ele quer simular o crime para mostrar que ele não é o assassino então a questão é a seguinte ele vai simular se o cachorro latir é ele se não latir isso é sensacional e na parte que ele está preso também que ele fala ele bate lá na cela e diz eu quero um pijama e tal muito ridículo o próprio o próprio final do filme também né é entram aqueles dois aqueles dois infiltrados né que claramente a gente sabe a gente sabe que é infiltrado é exato esse foi uma das coisas que foi censurada exato disse que era para ser mais claro mas não ficou tão claro mas ficou claro pra gente fica e aí tem a Micheline Presley uma atriz francesa que se eu não me engano está viva ainda tem pra lá de 100 anos já era uma atriz já era uma atriz famosa né também ela tem exatos 100 anos viu e o Salvo Randoni a gente não citou mas ele até então era um ator bem conceituado né de teatro e graças ao Petri vai se tornar também um ator famoso de cinema né ao Petri mas também em frontiers curosa né nessa nesses você vê nesses anos aí de 61 62 ele vai fazer o Assassino Gesso Numerados Bandido Juliano Mão Sobre a Cidade e tá em todos esses cara mas quem puxa quem puxa ele pro cinema é o Petri né quem puxa e inclusive quem acho que é o único papel dele principal é esse os dias são numerados e aliás a equipe aqui a gente já começa a ver uma equipe composta né por profissionais de alto nível técnico amigos de Petri que vão continuar vão seguir com ele né o Rogério Mastroianni também o Rogério Mastroianni trabalhou com todo mundo né não conta muito mas tudo bem vai se tornar ali o seu colaborador fixo e tem o Giuliano Montaldo também que a gente já citou aqui e nesse filme ele começa até ali 67 ele vai ter a situação de a cada filme mudar o compositor depois a gente vai falar quando que isso vai mudar mas aqui ele trabalha com jazz do Piero Piccioni eu acho sensacional também a música desse filme eu gosto muito das trilhas do Piccioni sempre puxando aí pro jazz e tal tem muita coisa da comédia italiana também né que ele fez e é isso eu acho uma ótima estreia assim dá pra colocar até o nosso colega lá do podcast filmes clássico Rafael Amaral que é um crítico de cinema de Jundiaí de vez em quando ele solta mais listas assim os melhores isso os melhores aquilo os melhores filmes de estreia os 50 melhores filmes de estreia os 100 não lembro qual o tamanho da lista dele ele colocou esse filme eu acho que com muita justiça a crítica mesmo considerou um trabalho maduro já pra quem tá começando o filme foi bem recebido pelo público fez um certo sucesso tanto é que num filme de 62 dos tenos chamado Totó Diabólicos tem uma referência ao filme o momento em que o comissário de polícia diz que viu um suspeito que o suspeito viu um filme na noite anterior chamado La Assassina e aí ele cita o título correto não é La Assassina é O Assassino então tem uma citação mostrando que o filme fez algum sucesso o desfecho que no final a gente vê que esse cara não vai mudar nada depois de ter passado por isso porque ele ao contrário a gente até percebe que ele provavelmente vai usar esse fato ainda pra se gabar ele atende aqui ao assassino ele fala disso com com um sorriso jocoso capaz ainda dele ganhar dinheiro com isso e aí vamos pro próximo então grande filme do Salvo Randoni apesar dele ter feito sete no total com o Petra eu acho que nos outros todos são papéis pequenos praticamente papéis assim de uma cena do filme vai ser assim na décima vítima uma cena no Condenado pela Máfia uma cena em outros também agora aqui não aqui é o filme dele ele é a grande estrela e pô eu acho sensacional cara eu adorei esse filme ele é muito bom é muito bom é considerado um filme menor dentro da filmografia do Petra e tal mas poxa pra mim é um grande filme o que vocês acham pra mim também pra mim também é um grande filme só pra gente contar um pouquinho da história o personagem do Salvo Randoni é o Cesare ele tá num bonde ele vê um cara da mesma idade que ele morrer e ele começa a se questionar por que que eu tô por que que eu vou continuar trabalhando por que que eu vou perder o tempo de vida que eu tenho se eu posso morrer amanhã né e aí ele decide parar de trabalhar quem nunca se identificou com jogar tudo pro alto né então mas é é até interessante porque a gente pode pensar até de uma forma é informal numa numa trilogia né que a gente vai ver aqui uma trilogia do trabalho começando por esse filme passando pelo professor de Vigievano ou Vigievano não sei a pronúncia e depois no Vigievano né e a classe operária vai ao paraíso são três filmes que tratam dessa questão do trabalho muito abertamente né dos anos 60 e 70 na Itália da alienação da relação com a autoridade instituições e sobretudo com com esse sentido da vida né afinal de contas pra que trabalhar o que se ganha com isso né é um protesto contra a obsessão né da vida moderna ali eu acho interessante que quando ele decide parar de trabalhar não é estilo filme americano assim ah não eu vou pegar meu dinheiro eu vou lá pra Suíça gastar vou pra Disney não sei o que ele simplesmente começa a ver o que tá ao redor dele né então ele no máximo vai até a cidade natal assim ele não vai esbanjar dinheiro em algum lugar ele não notava as coisas que estavam ao redor dele e é um filme é um filme inspirado no pai dele né ele conta que o pai em um certo momento da vida resolveu parar de trabalhar e aí ele levou essa história né bom ele foi premiado né ele ganhou o festival de Mar del Plata na Argentina ganhou o nosso argento de roteiro tem a uma visão assim do existencial mesmo do cara em confronto com a morte que pra ele acho que ele tem cerca de 50 anos ali o personagem do do Salvo Randoni né o Cesare e tem aquela cena em que ele leva um amigo dele ele fica enchendo o saco daquele amigo dele coitado trabalhando lá pintando a a a a a sinalização ali do lado coliseu inclusive aquilo né e ele leva aquele cara pra um cemitério fica olhando as datas da dos túmulos né e acha um cara lá que nasceu no mesmo dia dele aquilo ali é extremamente sinistro eu acho aquilo ali né que você começa a pensar e você fala pô esse cara tem razão mesmo você falou aí dessa pegada existencialista eu diria até que tem uma certa mistura ali de neorrealismo com existencialismo né uma pegada o que é bem estranho pra época foi considerado bem estranho por ser diferente do que se praticava na Itália naquele momento né no cinema naquele momento mas faz do filme muito bonito né porque tem uma cena ali de uma manifestação né eu não entendi direito o que que tava acontecendo eu entendi que era a manifestação de algum bicho ali nas favelas né é de caramba qual era o bicho uma manifestação carrapato carrapato é carrapato então eu achei aquilo muito interessante ele tem o que é de neorrealismo e existencialismo e a estética do filme também é muito bonita né a forma como ele filma às vezes de baixo pra cima pra mostrar os prédios muito grandes meio que pra mostrar a pequenez da vida humana talvez né e é interessante Luísa você antes tinha falado no começo do episódio na trilogia que claro né tem a trilogia famosa do Petri né que a gente vai falar no segundo episódio mas tem gente que cita aqui uma trilogia do trabalho né que eu na verdade tomei conhecimento agora pra esse podcast eu nunca tinha ouvido falar dessa trilogia do trabalho e esse seria o primeiro filme que são os filmes que são focados na figura de um trabalhador né e aqui seria esse o o hidráulico né o encanador sei lá do do Salvo Randoni depois no filme seguinte que a gente vai falar o professor né que também é a relação dele com aquela questão do trabalho né e e que na verdade a esposa dele vai esperar dele algo mais do que aquele saláriozinho mirrado e tudo né e depois claro a classe operária também aí vai sim intercruzar com a outra trilogia mas também não sei tanto se existe essa relação né o que a gente vai ver é que tem um outro um outro um outro personagem do Randoni que é da mesma profissão né até você que chamou atenção pra isso em qual filme mesmo a do investigação né que ele faz aquele aquele cara que compra as gravatas né é e é também um cara que tá vagando pela rua que o voluntário aparece pra ele e fala pra ele comprar lá tantas gravatas e levar na delegacia eu acho que é o próprio Cesare né que tá lá oito anos depois né vagando né olhando vitrine porque ele é o que ele passa a fazer né tem uma cena engraçadíssima do dos dias são numerados em que ele vai não tá na praia tem aqueles tipo lugares de dança tá a juventude toda dançando aí ele tá um pouco afastado ele tá tipo numa uma passarelinha assim na areia de madeira um caminho de madeira ele fica meio dançando sozinho não sei se vocês chamam dessa acho engraçadíssimo assim e o que ele tá fazendo ali não tá esbanjando é como você falou ele não tá viajando esbanjando não tá indo pra Suíça ele tá ali só indo na praia ali dá uma dançadinha coisa que realmente o trabalhador não tem tempo de fazer né nesse filme né nos créditos já tem lá as imagens do Lorenzo Vespignani né já aparece pela primeira vez animal morto né nos créditos iniciais né e ainda sobre essa questão do do existencialismo né tem uma uma cena até muito engraçada numa hora em que o marchão de arte encontra com ele ali né e aí conhece vê ele ali olhando pras obras de arte aí diz que que ele é um existencialista e ainda não sabe disso ele ainda dá uma debochada ali também e tem um artista que a gente vê fazendo uma arte que são que são listras brancas e pretas né é bem engraçado isso aí que ele tenta traçar esse paralelo com aquele amigo dele que eu esqueci o nome que é o que ele faz pintar as faixas as faixas de sinalização na rua é a mesma coisa só que um faz isso como assalariado um chama de arte um chama de arte e o outro ele deve ganhar milhões com aquela pintura horrível lá e o amigo ganha um salário me churuca pra ficar de madrugada fazendo aquilo né que eles trabalham de madrugada é dentro dentro desse desse dessa identificação aí não só com o existencialismo mas também com o neorrealismo né é importante destacar que esse filme bem como o neorrealismo fazia apresenta muitos contrastes de Roma né você tem ali o glamour do coliseu tem a borgata ricos e pobres tem um lugar ali que eles vão que é cheio de cacos é degradado né bem diferente da imagem que você faz de uma capital como Roma né mas esse filme também não fez tanto sucesso assim apesar dos prêmios né ganhou lá em Mar del Plata ganhou até do Jules Igin do François Truffaut o que até é surpreendente né já que era a época em que o Novelle Vague tava em voga assim né tipo fazendo sucesso internacional e tudo mas de bilheteria não não fez tanto sucesso assim no final do filme né o o Cesare acaba realmente morrendo no transporte público né e eu acho bem interessante notar o que acontece com a câmera na no início do filme quando ele desce do bonde após o passageiro morrer no coletivo né no bonde ali ele desce e a câmera dá uma sensação de desorientação ali né a câmera na mão dá uma sensação de desorientação que é bem legal né e no final quando é ele que morre tem uma montagem frenética mostrando ali os acontecimentos na cidade enquanto ele tá nesse processo de morte cara que eu acho bem legal eu pergunto a vocês fica claro que ele morre a gente sabe fica pra mim fica não pra mim fica é fica mas a gente não vê né isso a gente só vê o trem entrando no túnel né a câmera para o trem vai embora fica bastante intuído isso né claro eu acho que justamente a edição faz a gente intuir isso cara que as coisas estão acontecendo de uma forma tão rápida a montagem ainda é tão frenética sabe que leva a intuir isso mas esse é o tipo de filme assim que tem um momento que marca né essa abertura do filme é muito marcante né eu também revi esse filme agora e ó mais um que cresceu muito e eu não lembrava tanta coisa mas eu lembrava da abertura né o cara que tá no ônibus ou no bonde lá e tem um passageiro que morre na frente dele é uma abertura que marca né que te atrai pro filme né só falar um pouquinho mais do Randoni você falou do teatro né o até alguém fala que provavelmente ele se encantou com o Randoni na época que ele fez sucesso fazendo o o atelo no teatro junto com o Vitório Gásman né eu até baixei eu até tenho uma apresentação desse o atelo do do Randoni com o Gásman eu não cheguei a assistir só vi uns trechos assim e parece que eles eles se alternavam né a cada noite um fazia o atelo o outro fazia o Iago né ator bom é assim né podem trocar aí é e eles eram bastante famosos assim pelo que eu entendi sim somou atenção fez uma boa boa carreira ele vai estar então até o acho que a propriedade não é mais um furto é o último dele com o Pepe agora passeamos para o próximo então ele vai sair aí da da Titanos com o Cristaldi né o Frank Cristaldi e vai se aproximar do do Dino de Laurentiis né aí que começa a fase que eu falei né ele vai trabalhar com produtores grandes né e que são mais populares fazem filmes mais populares é o cara já um vamos dizer um grande titã aí da produção e daquele tipo né que está atrás do filme que traz público que faz rir né faz rir então inclusive ele reza a lenda que o o Petri estava escalado para fazer os monstros mas acabou trocando aí de filme meio que os monstros passou por o Dino Riz né que aliás eu adoro também os monstros mas é um outro tipo de filme e eu realmente é difícil ver eu pelo menos não consigo enxergar o Helio Petri dirigindo os monstros assim não parece ser o tipo de cinema dele né é Professor Divideva não é comédia italiana você pode classificar na comédia italiana mas eu acho que ele vamos dizer ele usa a máscara da comédia para fazer um filme do Petri ali que tem um amargor tem aquela aquela questão é existencial ali nesse momento né é bastante ácido o filme né você chega a sentir certa raiva de alguns personagens pô como sente né aliás aliás justamente por ser um filme do Petri isso provocou uma certa irritação no De Laurentiis né o De Laurentiis ele era reconhecidamente anticomunista então ele chama o Petri para fazer o filme quando ele lê o roteiro ele fala ah você é comunista então manda o Tolhati produzir o filme o Tolhati né que é uma figura histórica fundador isso acaba servindo de aprendizado para o Helio Petri né porque depois a gente vai ver que ele acaba procurando produtores menos conhecidos né na verdade gente que possa financiar os filmes dele e que ele possa trabalhar com liberdade né verdade ele esse filme a história dele é sobre um professor de uma cidade do interior né cidade de Vidievano ele é um professor de escola elementar né um cara vamos dizer submisso aquele diretor né que está sempre de certa forma assediando ele assim né o trabalho assediando no sentido moral né de diminuindo ele como se fosse um general e em casa né com uma mulher que está vamos dizer convertida ao boom econômico e aos bens de consumo e que desvaloriza completamente ele pelo fato de ele ser um assalariado né um trabalhador não só isso né mas é porque ela está vendo a cidade inteira crescendo né a cidade fabrica sapatos todo mundo está vendendo sapato doidado todo mundo está enriquecendo e ele é um cara muito crente no magistério né ele é um cara que acredita realmente na missão do educador que até o boom econômico era uma profissão nobre né e com o boom econômico deixa de ter essa nobreza passa a ser desvalorizada a gente está falando aqui de vida real até hoje né a vida real até hoje exatamente esse cara esse é um uma vamos dizer uma oposição né entre o estudo e entre o sucesso a qualquer preço que porra está nos debates até hoje né que é fundamental e porra ele capta isso de uma maneira e porra e o filme tem o Alberto Sord né que era um dos grandes nomes um dos grandes rostos da comédia italiana né então o filme seria divertido de qualquer maneira é comédia não tem dúvida o Sord não deixa não ser mas o Sord também ele já tinha mostrado em outros papéis ele sabia colocar um drama ali né desde o A Grande Guerra e outros filmes né a gente vai ver isso né ele era um grande ator assim com um espectro grande de papéis assim de atuações Luisa você gosta desse filme? Olha o nome é dos meus favoritos assim até por saber que ele não é propriamente Petri né não é o original Petri mas é um filme que foi meio que dado a ele e claro ele deu o toque dele achei muito legal assim mas não é um dos meus favoritos do Petri assim mas é muito interessante assim né no final tem é uma questão cômica mas também vai ser meio amargurada o amigo dele comete suicídio né e não permitem nem que digam que ele cometeu suicídio o Nanini né o Nanini comete suicídio aí o diretor vai lá e diz não ele não cometeu suicídio foi aqui um acidente não sei o que e tal quer dizer tudo pra esconder na verdade a degradação moral né que tá passando toda uma sociedade assim acho que talvez por isso assim por me trazer uma uma coisa desagradável eu não tenha gostado mas é um bom filme eu já gostei muito e acho bem bem interessante essa pegada né que mostra como é importante dentro dessa sociedade de consumo viver de aparência né sim você nota isso ali pelos tratamentos senhores doutores senhor diretor isso tá muito simbolizado principalmente na figura da esposa dele que a gente não comentou que é aquela atriz esqueci o nome dela agora me salva aí Claire Bloom eu gosto muito lá do Luz da Ribalta né do chá sim exatamente mas é é interessante também você falou do Sord é o Sord teve alguns problemas com o Petri né no set a convivência não foi muito pacífica também porque o Petri dizia que Sord era um cara difícil era um pouco co-autor né queria determinar ali os rumos do do personagem como ele ia encarnar ali o personagem isso trouxe um pouquinho de problema com o Petri também não tinha um temperamento muito fácil mas é um livro baseado num romance né de um escritor chamado Lúcio Mastronardi é um é um romance que inclusive foi muito elogiado pelo Ítalo Calvino definiu ele como como um livro fora do comum com uma força poética muito grande uma visão bem pessimista da humanidade né isso eu acho que é um grande lamento do Petri em relação a esse filme que o filme se distanciou muito do do romance do Mastronardi justamente porque acabou virando um pouco um filme do Sord né e esse Mastronardi ele era um cara que tem uma história triste também né ele era um professor né da escola da elementare né um homem solitário inconstante ele tinha os problemas dele psiquiátricos existenciais chegou a ser internado em um manicômio tentou suicídio duas vezes a segunda vez e acabou sendo uma uma tentativa bem sucedida né se jogou de uma ponte depois que ele descobriu que estava com com câncer então ele tem ele tem uma escrita bem experimental com gírias dialetos neologismo assim uma tentativa bem de mostrar mesmo como aquela sociedade é vulgar né enfim e se deixa de lado a função educativa e moral do intelectual então essa é a pegada isso aí que agradou o Calvino e também acabou sendo levado melhor tentando ser levado a tela né certamente foi um dos filmes que mostrou realmente pro Petri que ele não poderia continuar no grande com grande produtor com grande estúdio porque senão ele ia ter que se curvar no caso ao Faridere né a necessidade de fazer rir do Dino de Laurentiis por exemplo tem até uma cena desse filme que eu marquei aqui pra comentar que eu acho muito simbólica divertido assim né que que a a mulher repudia ele né e aí na noite em que ele fala que prometo pedir demissão aí é a noite que eles vão pra cama né a mulher tem prazer normalmente com ele né quando ele fala prometo que eu vou pedir demissão e tal prometo que darão as demissões que e além disso antes de tudo ela queria ir lá pra fábrica ser operária mas aquilo não foi suficiente pra ela porque ela percebeu que ela teria que trabalhar pra burro para ela poder ascender socialmente e tal então ali ela já acabou com uma parte do sonho dela e aí ela foi pedir dinheiro pra ele pra montar a própria fabiquinha né é a gente não falou do no filme anterior a gente já tinha comentado sobre o negócio de variar compositor os dias são numerados é um compositor que não é realmente conhecido eu pelo menos não sei nada dele o tal do Ivan Vandor agora nesse aqui ele vai trabalhar com o grande nome da composição pra cinema que é o Nino Nino Rota agora eu imitei o diretor lá essa fala aliás do diretor também é sensacional é o Nino Rota eu quis ao mesmo tempo relembrar também do diretor foi muito divertido as cenas com o Sord verdade ele faz uma frase né e pede e deixa ele dá deixa pro Sord completar e o Sord sempre dá uma resposta errada bravíssimo onde escolaresca será organizada como um mini como um mini mini golf ministério como um ministé como um ministério beníssimo e o que você tem a dizer sobre o que vocês tem a dizer da música do Nino Rota pra esse filme elas lembram alguma coisa vocês repararam a gente até conversou né ela na verdade já apresenta algumas harmonias em alguns momentos ali do Poderoso Chefão é o Nino Rota ele é famosinho por reutilizar coisas dele a música do Poderoso Chefão mesmo ela foi retirada da da concorrência ao Oscar porque detectaram que é ele tinha bons pedaços ali que vinham de um filme de uma trilha do próprio Nino Rota de 58 pro filme Fortunella com a Julieta Mazina e aí pelo fato de não ser uma composição original para o Poderoso Chefão é interessante isso mas então ele fazia isso tudo bem era um autoplágio vamos chamar assim era dele mesmo mas não era original então a regra era que teria que ser material original pra concorrer então tiraram por isso né ele fez isso acho que em Amor e Anarquia também mas aí eu não vou saber de onde qual filme foi mas fez também é importante só citar aqui pra gente fechar esse filme cara é muito legal aquele começo do filme que mostra tipo um vídeo turístico pra apresentar a cidade vocês gostaram dessa? sim acho muito legal e falar também que esse personagem do Sord que é o Antônio Mombelli ele é um personagem típico do Petri a gente nota nos filmes porque é um personagem que fica preso entre duas vidas que no fundo não são convenientes a ele isso sempre vai aparecer no cinema do Petri personagens que vão parecer esquizofrênicos como se refletisse a própria sociedade da Itália verdade ele em seguida até no ano de 64 ele faz três trabalhos menores curtos o episódio dentro de filme de episódio pelo menos pra mim consta que são todos de 64 ele faz um filme que não é de episódios é um filme dividido realmente por três diretores que é o Nude Pervivere é um filme dirigido por ele Juliano Montaldo e um tal de Julio Quest de quem eu não sei nada sob um pseudônimo inclusive um pseudônimo engraçadinho misturando os nomes dos três Hélio Monteste que seria Hélio Petri Juliano Montaldo e Julio Quest sobre a noite parisiense as pessoas trabalham na noite tem lá o seu interesse mas não é nada algumas cenas engraçadinhas e curiosas e tal mas nada demais ele faz um episódio também chamado Pecado na Tarde Pecado na Pomerídeo dentro do filme de episódios Alta Infidelidade Alta Infidelidade agora eu não lembro quem são os outros diretores desse filme dos episódios desse filme de 64 também acho que um deles é o Monicelli se lembra bem acho que sim também não lembro agora e junto com o outro mas esse episódio dele no Alta Infidelidade esse é divertido é muito engraçado é surpreendente o final eu realmente não esperava e tem o Charles Asnavour ah sim o Charles Asnavour fazendo um acho que é um marido que é traído é um marido e a Claire Bloom esse eu não revi esse eu vi lá atrás na verdade tem o Charles Asnavour e a Claire Bloom eles se encontram como se estivessem traindo seus respectivos cônjuges só que na verdade no final vai revelar que eles são casados mesmo na verdade estão fazendo ali um teatro para ver se rola alguma atração que já está perdida uma química de novo exato é bem legal e com outros dos diretores ele vai fazer documentário coletivo chamado A Itália Contogliate sobre o funeral do líder comunista que tinha recém falecido naquele ano de 64 que é o responsável só para falar um pouquinho sobre essa figura importante ele é o responsável pela chamada via italiana do comunismo que é a da chegada ao poder pelas vias democráticas e não pela revolução pela luta armada e aí em 65 ele faz a décima vítima aí ele vai ainda insistir nesse erro vamos dizer assim ele trabalha com o Carlo Ponte quase foi demitido desse filme o Ponte queria trocá-lo ele queria terminar esse filme na África ele queria terminar com o casal o Mastroian e a Ursula Anders na África mas acho que ia encarecer muito ou atrasar enfim eu acho um filme divertido não acho que é um filme que eu acho que tem um assim um último terço ali que eu acho meio arrastado eu não gosto tanto mas pelo menos o início do filme eu gosto bastante aquela coisa estilo pop art ali em Nova York principalmente aquela abertura em Nova York em que a gente entende aquele jogo que até se você for começar a discutir aquela premissa daquele jogo em que a pessoa pode matar alguém que vai ser designado enfim é uma verdadeira caça universal para controlar a população mundial e tem toda justificativa mas enfim virou um filme cult nos Estados Unidos mas eu acho que merece ser assistido ele fala um pouco desse poder da publicidade que eu acho muito interessante e tem um item ali que também achei bem curioso é eles esconderem os idosos deles tem uma hora que a mulher abre uma porta secreta e está lá os pais acho que do Marcello Mastroianni mesmo né está lá escondido porque não pode ficar mostrando os idosos por aí achei bastante interessante esse filme senhoras e senhores eu vou repetir as regolas da grande caccia a instituição de caráter mundial que ha moralizado este século e que ha encatenado e legalizado a violência a primeira regola cada inscrito deve empenhar-se a cumprir 10 caccias 5 de caccia e 5 de vítima alternativamente acopiados de volta em volta do selecionador eletrônico de Ginebra é importante para a gente falar aqui também o enredo a história do filme no futuro se passa no futuro para diminuir a violência da sociedade se criaram um jogo uma caçada que as pessoas podem participar elas tem que alternadamente ser ou o caçador ou a vítima e quem consegue no final das contas matar 10 pessoas é considerado o decathlon e aí tem uma série de benefícios não paga a comida vive com luxo cheio de regalia sem contar que a gente vê ali na abertura do filme a personagem da Ursula Andress ela está vamos dizer conseguindo a sua nona vitória e agora ela vai ser caçadora e aí vai entrar o Mastroian e essa última e essa décima caçada é décimo? é décimo eu fiquei na dúvida porque é baseado num conto chamado A Sétima Vítima do Robert Sheckley mas ela vai ser associada essa caçada próxima da Ursula Andress seria a décima ela está prestes a ser uma decathlon a uma campanha publicitária do Xaming e aí a gente vê a banalização da morte mas é o que a gente vê muito hoje em dia essa coisa da publicidade dominando tudo o legal é que o Poletti que é o personagem do Mastroian quando recebe uma outra proposta também ele tem que levantar o corpo e gritar com coca 70 sempre se vence e um outro sinal também dessa banalização é o momento em que ele supostamente mata a personagem da Ursula Andress a Caroline aí ele se vira para uma plateia que está acompanhando tudo e diz que vai jogar arma parece um guitarrista jogando paleta no final do show é muito engraçado isso pois é mas o personagem dele também é cheio de problema com mulher com a mãe com a esposa com a amante a própria caçadora uma mulher mas assim essa questão visual do filme principalmente no início o famoso biquíni metálico da Ursula Andress são coisas que entram para um certo imaginário uma coisa que você não vê em outros filmes ela contava que machucava para caramba esse biquíni agora tem aí o nosso queridíssimo Salvo Randoni fazendo aquela cena que eu acho um barato aquela cena é como se ele fosse ele me lembra aqueles gênios do mal lá dos filmes do 007 aquele cara com aquela mandíbula engessada ali não engessada mas com um negócio de couro ali protegendo aquele dente metálico enfim está todo ferrado está cheio de remendo dizer assim uma outra coisa interessante também para contar desse filme Alexandre e Luísa não sei se vocês repararam devem ter reparado porque eu acho isso bem destacado como as roupas da Caroline são usadas para contar a história é muito curioso como enquanto a gente vê o filme todo mundo quase todo mundo se veste preto ou de branco vocês repararam nisso e ela no começo está vestindo uma roupa de vaca não sei uma roupa malhada depois ela usa uma roupa rosa muito chamativa depois uma roupa bege ela está sempre se destacando dos demais personagens isso é bem interessante pelo seguinte porque o caçador ele não é declarado o cara que está sendo caçado não sabe que ele está sendo caçado no entanto ela está sempre destacada como a caçadora e também tem a ajuda da assessoria dela porque acho que por ser uma celebridade alguém veste ela vai usar isso aqui sim ela tem que estar tem que estar sempre pronta 67 ele vai para fazer com daí já com produtor independente um tal de Giuseppe Zacariello o que eu acho que talvez seja um filme meio dignado dele tematicamente ele vai para um filme de máfia e um filme bem claramente sobre política que é O Condenado pela Máfia a Chascuno Il Su em 1967 um filme baseado no romance do Leonardo Chacha que é um autor muito importante para esses filmes de cinema político filmes de máfia a gente tem outros exemplos aí de filmes tirados de livros do Chacha e aqui tem uma curiosidade você citou o Giuseppe Zacariello que não era do ramo do cinema ele na verdade fabricava azulejo em Sassuolo e resolveu fazer um filme acho que isso vai se repetir também acho que talvez em investigação porque ele vai pegando os financiadores para fazer uns filmes mais a cara dele o Condenado pela Máfia para mim é o primeiro filme que dá o start que é mais a cara do Helio Petri não sei se vocês se recordam nesse sentido é um filme de guinada bem a cara dele até porque aqui ele vai começar a relação artística dele com duas pessoas importantíssimas que são o Hugo Pirro um roteirista que vai trabalhar com ele até o Propriedade Não É Mais Um Roubo e Jean-Marie Volontê cinco trabalhos com ele começando por esse fazendo aí o professor Laurana um professor intelectual de uma cidade do interior lá da Sicília e eu acho que é o grande tema do filme é a incapacidade de um cara mais intelectual entender a realidade crua a realidade de interesse que está por trás dos fatos os fatos estão na cara dele está na cara dele algumas coisas ali ele não percebe ele vai caindo ele vai se enrolando e virando também ele um alvo fácil principalmente num lugar tão peculiar como a Sicília o Chacha o Chacha a gente comentou no episódio do Oroz aquele filme Cadáveres Ilustres também era do Chacha e tem essa mesma atmosfera essa mesma atmosfera aquela coisa das armadilhas do poder aquela coisa que o cara não tem que ficar cavucando muito e ele vai é só o que ele faz quando o filme abre ali com o assassinato de dois amigos dele acho que um amigo e outro que estava junto sei lá e aí ele vai atrás de tentar entender o que estava acontecendo ali e a gente mesmo que seja a primeira vez que a gente está vendo o filme agora eu vi pela segunda pelo episódio a gente já desconfia que quem é que é o grande gênio do mal ali por trás é o cara que é responsável por aquilo até fica alguma dúvida quanto a participação da mulher da personagem da Irene Papas a gente até em relação a ela tem uma certa dúvida mas o cara lá fica se fazendo de amigo o filme todo a gente já já tem quase certeza até porque o advogado Roselo que é o personagem do Gabriel de Ferrazetti até porque não sei vocês mas tem alguns atores que parecem que já são escolhidos pelaquele aquela tradição que ele tem então o Ferrazetti nunca é um cara assim super bonzinho por exemplo você já sabe que ele tem uma maldade dentro ali enfim mas é um filme que eu gosto bastante mas até vou te dizer que ele é um filme que fez um percurso um pouco inverso eu gostei mais na primeira vez agora deu uma caída em algumas coisas mas ainda assim é muito bom gosto muito da música do Luiz Bakalov o compositor argentino que trabalhou bastante no cinema italiano ficou muito ligado ao espaguete ao cinema de gênero em geral ele tem uma matriz para mim fabulosa nesse filme algumas faixas eu adoro principalmente aquela do samba que toca no final do filme dando aquele tom de jocoso literalmente aquela coisa que tinha até no bordão do Jô Soares muito antigo aqui tudo acaba em samba tipo vai ficar por isso mesmo quem ficar contra a gente vai sambar e pronto vida que segue vamos continuar mandando esse negócio aqui vocês sabem vocês sabem que antes do início das filmagens o Petri e o Chacha discordaram de uma forma bem forte por causa da pegada do filme o Petri dá uma entrevista dizendo que não tem a intenção de fazer um filme político e o Chacha rebate diz que ele só escreve para fazer política e aí o Petri responde com uma carta dizendo que a intenção é fazer um filme que não seja tanto didático mas deu problema e deu problema também claro apesar deles terem ficado bem amigos mas a convivência com o Volontê também não era fácil tem um depoimento do Petri que ele diz que adora atores mas que também os detesta que é difícil trabalhar com a sur que tem senso crítico principalmente gente como Volontê que era um cara carregado que se sentem desconfortáveis que recusam as ideias do diretor discutem tem as próprias opiniões e é o Volontê que é um cara que de repente do nada em determinado momento resolve parar de fazer o que ele chamava de cinema burguês fazer só o cinema de empenho social então você vê que é um cara difícil de trabalhar também mas ainda assim é um filme que eu coloco acho que um certo destaque dentro do cinema do Petri acho que não está a par do que vai vir depois eu acho até que nessa divisão de episódios a gente tem que reconhecer que o segundo episódio eu acho que estão ali as grandes pérolas do Petri não sei para vocês mas para mim não tem dúvida mas esses filmes que a gente destacou hoje aqui nessa primeira parte eu diria que são bons também mas um pouquinho abaixo ainda e você a gente deixa de citar aqui na verdade concordo não concordo plenamente quem começa a colaborar aqui também com o Petri é o Luiz Cuveiller ah é verdade o Cuveiller que é diretor de fotografia também vai fazer filme com ele até ao todo modo lá o juízo final de 76 é outro colaborador fixo vira colaborador fixo aliás foi a estreia do Cuveiller foi a estreia dele como ele já era lá vamos dizer assistente de câmera e tal mas como diretor de fotografia é o primeiro que ele assina agora essa parceria com o Pirro que começa aqui vai ser acho que fundamental para a trilogia lá principal que a gente vai falar depois é uma relação que também não vai acabar muito bem muitas discordâncias e é engraçado como é que esse pessoal assim não era fachada só essa questão política não era só para fazer o filme e mesmo eles tendo claro como atores bem pagos e tal seus carrões seus fetiches de consumo e tal eram os caras realmente que acreditavam o Volontem então talvez fosse o mais radical deles em termos de pensamento até por isso então rolava brigas a gente vai falar em outros filmes rolou briga de mão mesmo o cara ameaçando de morte no pleno set agora com todos os estresses com todas as discussões os desentendimentos o Petri reconhecia ele dizia que nunca teve um roteirista tão bom quanto o Hugo Pirro agora não sei se vocês perceberam mas nesse Condenado pela Máfia ele inicia um assunto que ele vai desenvolver em outros filmes também que é a questão sexual tanto de colocar a questão de impotência sexual ou até uma certa tendência ao homossexualismo que vai aparecer em outro filme depois eu vejo isso bastante nos filmes do Hélio Petri vocês já perceberam? eu percebo as vezes sim em qual momento exatamente você está falando em qual personagem o Condenado você vê isso acho que no próprio Laurana na verdade você vê no filme do Hélio Petri em alguns filmes do Hélio Petri a castração do macho é também a castração é interessante como ele coloca isso junto com toda a questão social e a gente tem nesse filme um personagem um ator que faz um papel menor do padre que é o Mário Scatia que vai estar depois num papel maior lá na propriedade não é mais um roubo faz um papel importante do ladrão Albertone não sei se vocês reconheceram ele sim ele faz aquele padre que ele vai atrás lá do exemplar do jornal para saber quem é que tinha sido o cara que tinha mandado as cartas com recortes de jornais com ameaça de morte para o amigo e tal o cara meio desaconselha ele a ir atrás disso mas ela não não acredita não acredita e ela bem eu eu que centro em esse primeiro episódio é um filme que eu confesso a vocês que eu não gostei tanto vi uma vez só talvez vou precisar rever talvez vá precisar rever no futuro para entender melhor que é o filme em que ele tem ali o Franco Nero e senhora Vanessa Redgrave um lugar tranquilo no campo de 68 um tranquilo posto de campanha falem aí dele que eu não sou a pessoa mais indicada para falar então ao contrário de você Alexandre eu gostei do filme aliás talvez por uma questão de expectativa eu achei o mais surpreendente desses filmes do Petri não o melhor claro eu reconheço não é o melhor filme do Petri não passa nem perto disso mas eu achei o mais surpreendente foi o que o que me impactou mais o que eu menos esperava e o que me entregou mais cara eu acho um filme extremamente perturbador né de som imagem edição música do próprio personagem principal o modo a edição cara a fotografia eu acho tudo no filme extremamente perturbador é curioso até porque ele vem numa caixa de filmes de terror lançado pela Versátil e a gente espera um tipo de terror que ele não corresponde na verdade eu acho um mergulho na loucura de um homem de um pintor o filme é sobre um pintor o personagem principal do filme é um pintor Leonardo Ferri Leonardo Ferri exatamente isso ele queria o Jack Nicholson pra esse papel que seria adequado também cara de maluco faz um monte de maluco enfim seria bem adequado mas é um filme que parece vai parecer ali um filme que vai virar uma história de fantasma e na verdade é um mergulho na esquizofrenia né cara na mente humana mesmo é um tema que eu gosto eu achei um filme bem perturbador cara bem perturbador eu gostei do filme também inclusive eu acho que eu fiquei surpresa por ter gostado do filme porque eu não sou muito assim de filme de jalo filme de suspense e tem um que é a mais que eu não gosto muito do Franco Nero como ator eu acho que ele consegue fazer em todos os filmes o mesmo personagem aquele cara rígido e tal mas é isso que o Tony disse é um filme eu acho que sobre o psicológico mas também sobre a criação a criação artística dele porque a forma como vai terminar ele preso enclausurado e ainda produzindo arte para aquela mulher dele continuar vendendo ganhando dinheiro eu acho que isso diz alguma coisa sobre o filme será que a arte a produção da arte como é que é é livre é controlada não sei o que então eu achei o filme bastante interessante surpreendente até a questão da mercantilização da arte que é bem abordada nesse final agora tem uma história muito curiosa nesse filme que é o começo da parceria do Petro com o Morricone isso eu acho que é o grande fato desse filme o Morricone contando é engraçadíssimo porque o Petro quando eles se encontram avisa o Morricone o seguinte olha eu já fiz alguns filmes usei um compositor diferente para cada um deles então essa aqui vai ser provavelmente a primeira e a última vez que nós vamos trabalhar juntos e ele sempre voltaria a procurar o Morricone agora tem uma coisa também sobre essa trilha lembrando que não é bem verdade o que ele falou também porque ele repetiu ele repetiu o Piero Piccione que tinha feito o assassino e faz a décima vítima também então não é bem verdade que ele nunca tinha repetido mas tudo bem mas aqui não é exatamente o Morricone puro que faz essa trilha você sabe que ele ele fazia parte ele criou junto com outros quatro músicos um grupo chamado grupo de improvisação nova consonância grupo de improvisação que eram queriam experimentar sonhos que é algo que está muito ligado ao que a gente conhece como as trilhas do Morricone o uso de instrumentos variadíssimos e nada ortodoxos vamos dizer assim para música de cinema e nesse filme a gente tem isso ele 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 vai ter essa música experimental depois na trilha do investigação a gente vai ter bandolim vai ter gaita de como é que é berimbau de boca berimbau de índio depois vocês me explicam isso aí porque eu também achei estranho berimbau de índio então ele ele tem isso e isso nasce aí nesse grupo dele tem tem uma trilha de música dissonante assim vamos dizer e o para esse filme também né a gente já falou que o Petri era um amante de pintura ele adorava pintura ele antes de fazer o filme vai aos Estados Unidos assiste um vídeo sobre um artista pop chamado Jim Dine então é desconhecido né e a United Artes manda trazer o Dine para a Itália para ensinar o Franco Nero a pintar o Franco Nero vai reproduzir ali no filme a técnica que esse artista usava né para ficar parecido com o que o Petri espera ali da usar na imagem né mas é um filme que eu achei bem interessante cara porque ele ele realmente passa uma sensação estranha né ele causa um estranhamento quando a gente está assistindo parece que vai caminhar para um lado e caminha para um para esse mergulho na maluquice na loucura né na mente humana eu acho eu gosto do filme a Vanessa Redgrave é que fala que não chegou a entender muito bem que o e o tal do Leonardo o pintor que é o do personagem do Franco Nero ele é o homem castrado como disse aí a Luísa a gente vê mais uma vez aqui esse personagem castrado né e a castradora é a amante dele esposa a Flávia né que é a Vanessa Redgrave até até a gente fica feliz quando a casa tenta matar ela né porque a mulher chata pra caramba e a casa toda hora tentando matar ela mas é isso pessoal a gente encerra então hoje essa primeira parte quem nos escutou aí aguarde a segunda parte que vai vai pegar fogo aí com com o Volontê com o cinema é cada vez mais como é que eu vou dizer neurótico do Petri essa parte aí é bem importante querem fazer um um top de hoje aí dessa primeira parte ou vamos esperar fazer no final acho que no final né no final pode ser no final tá certo então então até a próxima obrigado Luísa obrigado Tony obrigado vamos lá abraço abraço tchau 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 tchau